Por chamada de vídeo, a chefe do escritório regional do Instituto Água e Terra em Pato Branco, Flávio Estapive, falou das contratações que foram através do PSS, Processo Seletivo Simplificado. O concurso ainda não foi realizado. O concurso ainda está suspenso por causa da pandemia, mas a gente tem a expectativa que ele saia até a metade do semestre. O que foi feito agora foi uma contratação de emergência através do Processo Seletivo Simplificado, o PSS, aqui para a unidade de Pato Branco foi contratado um engenheiro civil, um engenheiro florestal e um técnico de meio ambiente, que vai dar apoio aqui na parte de campo, principalmente. No estado foram contratados 98 novos profissionais para o IAT. Vai ajudar, mas não resolve toda a carência. Não diria suprir a carência, porque a gente demanda ainda mais profissionais, principalmente na área de Química e Geologia também, mas vem para dar uma boa ajuda para a gente conseguir desafogar um pouco os processos, que alguns estão meio atrasados, em virtude da gente ter um volume de trabalho muito grande, porque na nossa regional são 15 municípios, tinham somente dois técnicos para atender, e agora com quatro técnicos eu acredito que vai agilizar bastante o trabalho. Flávia destaca que o papel do IAT não é apenas fiscalizar e multar. A gente tem muitas atribuições no órgão, além dessa parte de licenciamento, fiscalização, temos o monitoramento das empresas também, temos toda a parte de outorga de água, a parte de gerenciamento de parques, a parte de cadastro ambiental rural. Então, são N atribuições e realmente o volume de trabalho é muito grande.